Retorce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se eu canto rock ou se eu canto sertanejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se eu canto rock ou se eu canto sertanejo Só um minutinho O objetivo é o quê? Despencar a audiência, as pessoas mudarem de canal Não, é só pra saber Que isso, tô cantando direitinho aqui, ensaiando Essa foi uma música que Primo Zezéli fez composição pra mim Não vai ser essa música, vai ser essa daqui, ó Desperdiçou Entendeu? Sabe ler partitura? Eu sei Vem cá, vamos lá, vamos soltar pra gente aqui Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fuziu com a minha paz Obrigada, mas sua parte é paz Vai Ó, falar um pouco pra você, ó, eu fico observando você cantando assim, coisinha linda demais É? Até perdi meu tempo aqui Não, mas vai Fuziu com a minha paz Ai, gente, não é boa, cara Não, não, sério, Rede Globo, colabora aí, cara Quando é que eu vou dar uma virada? Quando é que eu vou, sei lá, participar do show da virada do Roberto Carlos? Pô, pelo amor de Deus Gente, 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 gente Fala, Zacarias, o que que é? Gente, vocês não sabem o que aconteceu, já tá tudo calculado aqui, eu preciso falar pra vocês Fala Olha o que que aconteceu, primo, você não vai falar cancelar o show E eu calculei E tá tudo certo Eu sou o pai da Sandy Pai da Sandy? É Como assim, Zezélio? A primeira já desconfiava por causa do timbre da voz Aí eu vi que a gente tem a mesma tonalidade do cabelo Então eu fiz uma barba na foto dela, ela é igualzinha a mim Risada técnica Aprendi na calma, bem-vindo, obrigado, professor Ai, que bom que você tá feliz, Jéssica Que bom, porque eu tô assim, eu tô na nuvem, eu tô me sentindo imortal Agora o Benício vai ter o irmão Benício, primo, você é pai e eu não sabia? É, porque eu sou pai de pet Agora eu vou ser pai de humana Ô, primo, eu tô pensando aqui com os meus botão, primo Se você é pai da Sandy e você é meu primo Então a Sandy é minha prima Tá cancelado, vale-nai Ah, nunca pegou uma prima Todo mundo aqui já pegou primo, não? Já pegou primo? Ah lá, eu também já peguei primo, não existe, gente, não vai cancelar date nenhum Até porque também é prima do décimo sétimo grau Então, tá vendo? Date liberado Não, 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 date cancelado Vamos fazer o seguinte, vamos focar no show Vamos ensaiar a música que a gente colocou aqui E às vezes perdo o som O amor StarfBиной Làm sempre Mais Oh, 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 oh Oh Obrigado.